Vou convidar para falar aqui agora o presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, o senhor João Eurípides Sabino. Boa tarde, criançada. Oi, boa tarde. Olha, o Jornal da Manhã está pedindo que seja fotografado esse trio aqui. Eles estão querendo lá colocar isso aqui como a foto do dia para amanhã, certo? Então, se tiver alguém, por favor, aí lá. Estão formando aqui, viu? Bom, esse momento é para mim de extrema transcendência e emoção. Porque eu estou ao lado do meu mestre, que eu o tenho como referência desde a década de 70. Todos esses anos que foram falados aqui, que ele começou esse trabalho na televisão, eu o acompanhei. Então, eu falava com o nosso acadêmico Pedro Lima, que grande parte dos comunicadores que ainda estão na televisão e no rádio em Uberaba tiveram lições de Mário Salvador. Ele é um mestre e continua sendo mestre. Então, meu caro, eterno presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, Estou aqui, humildemente, como seu sucessor, que tanto esforço faço para tentar fazer a décima parte do que esse homem fez pela Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Aqui nós temos a vice-presidente Arailda Gomes Alves, temos o tesoureiro Gilberto Rezende, temos também o acadêmico Pedro Lima, sócio-correspondente Ani e Iná, com quem as duas irmãs estão sempre juntas, a esposa Gilberto Rezende, as amigas, todas, Dona Maria. E essa gama de pessoas importantes. Então, o Mário Salvador é para mim. O mestre que ensina, o pai que corrige e o amigo que aconselha. Eis aqui, um dos homens que Uberaba tanto deve. Essa homenagem, Rose, e toda a equipe que se encarregou de elaborar, de planejar, veio num momento muito especial, não só para o Mário Salvador, mas para o Uberaba, para os seus amigos, para os seus confrados da Academia, porque ele está em pleno vigor da vida, está emprestando saúde, ele só não vende saúde, mas ele empresta, ele dá saúde, ele se esforça, passa até da conta para servir. Então, nós da Academia nos sentimos extremamente honrados com isso. Vocês estão homenageando a Academia, estão homenageando o Uberaba, e todos os membros da Academia estão muito felizes, porque eu fiz contato com todos, que estão espalhados pelo Brasil afora, e vários já me deram respostas, estão querendo fotos do evento. Então, meu querido tio Mário, o senhor não é só meu tio Mário, o senhor é o meu pai tio Mário. Está certo? E essas palavras, o senhor sabe, todas as vezes que eu falo com o senhor, eu abro meu coração. Eu nunca manifestei dessa forma que eu estou manifestando, mas ele sabe que são sinceros. E esses garotos, essas crianças, esses homens de amanhã, que estão assentados ali, Rose, muito obrigado por você ter feito isso, e ter me deixado vir aqui para ver quem estará amanhã em nossos lugares. Isso é muito importante, não é, Gilberto? Saber que nós estamos aqui bem perto de quem estará nos nossos lugares amanhã. E esse shopping, eu conheço bem a história dele também, eu me lembro quando aqui tinha floresta nesse local aqui, não é, Gilberto? Aurelio Luiz da Costa, Mina d'água, a gente caçando rã nesse fundo aqui, tudo, então, me lembro bem, hoje é uma potência, e eu espero que vocês, que fazem parte dessa equipe, não deixem nunca esse espírito de fazer sempre, essa união de gerações. Tá? Meus parabéns, a minha admiração, e os meus respeitos. Tio Mário, se me permite. Vamos aplaudir a 15. Semeia cada vez com mais amor. Não digas que o sol é mau, ou que chove frequentemente, ou que o sol castiga a terra, ou que não serve a semente. Enfrenta as dificuldades, não podes desanimar, porque aqui, no imenso campo do mundo, o teu dever é semear. É semente o teu exemplo, é semente o teu perdão, é semente todo zelo, com que faço a lição. Não esperas recompensas, mas recompensas terás. Não pensas em riquezas, mas rico sei que serás, porque trabalham no reino, onde perder é ganhar, onde dar é receber. Vamos Tio Mário, vamos Ana, vamos Shopping Uberaba, semear. Convidar agora o senhor Gilberto Rezende, que também é um baluarte da cultura em Uberaba, região, é a padrinha, padrinho da Ducatira, de outras manifestações culturais. Mantenha a Casa do Folclore, que é um encontro sempre de cultura, cada vez mais abrangente, e a gente agradece muito a sua presença, Gilberto. Você sabe, para mim, é uma alegria e um prazer em estar perto de você, porque tem sempre, então, uma agitação cultural presente. Aproveitar que a oportunidade, que é a homenagem ao Timar, é o nosso presidente da Academia de Letras, e aqui todos são meus conhecidos, meus amigos, meus companheiros, de algum lugar, de alguma coisa que já fizemos juntos, ou no passado, ou no presente, e vamos fazer talvez no futuro. Mas, falamos, e se ouviu muito, falaram do Timário, programa da TV, programa do Timário, com a Hora do Recreio, no Jornal da Manhã, Timário, como presidente da Academia de Letras, por muitos anos, até se deixasse até hoje. Mas, na realidade, o Mário tem outros significados. Eu falo porque nós fomos companheiros, muitos anos, na Associação Comissão. Eu vou relembrar apenas dois fatos. No ano de 1964, o presidente Aurélio Luiz da Costa, o Mário, estavam só em oito diretores, porque houve uma decisão e acabamos com oito. E o Mário, junto conosco, junto com os nossos companheiros, Zizabir, vamos sentar aqui, foi um dos responsáveis para trazer a Uberaba a TV. A TV Tupi, não existia TV Uberaba. A Associação Comercial entrou de sola com esses oito diretores. Tivemos uma luta bastante grande e conseguimos, então, implantar lá e... Como é que chamar aquela cidade? Bonitizal. A primeira antena que depois transmitiu para o Uberaba. Então, com esse planejamento, com esse trabalho, o Mário participou, então, na história de Uberaba, da implantação, da TV na cidade de Uberaba. E a segunda, já um ano depois, já no gestão do... é... o Léo Tereno Sol, correto? O Mário participou ativamente, também junto conosco, fizemos 12 viagens ao Rio de Janeiro para trazer para o Uberaba a Faculdade de Ciência Econômica do Terno em Mineiro, que virou essa faculdade depois da Associação Comercial e está aí presente até hoje. Então, quer dizer, o Mário é estudo e mais alguma coisa que a gente quer trazer aqui com o Instituto. Parabéns, Mário, pelo homenagem, você é padre que merece. Felicidade. Obrigado. Meu amigo, a gente espera tudo, está vendo? Que beleza. Muito bem, agora vamos convidar todos vocês, por gentileza, para estarem aqui conosco para a gente fazer uma foto. Aie, aie, here we go, aie, this is the time of my life. Aie, aie, here we go, aie, this is the time of my life. Aie, aie, now that he's laid off. Aie, 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 Se você pudesse ouvir me agora Se você pudesse ouvir me agora Se você pudesse ouvir me agora